Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 7, versículos 14 a 23 Naquele tempo Jesus chamou a multidão para perto de si e disse Escutai todos e compreendei, o que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior Quem tem ouvidos para ouvir ouça Quando Jesus entrou em casa longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola Jesus lhes disse, será que nem vós compreendeis? Entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e depois vai para a fossa? Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros Ele disse, o que sai do homem, isto é o que o torna impuro Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções As imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas Maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo Todas estas coisas más saem de dentro E são elas que tornam impuro o homem Caríssimo irmão, caríssima irmã Como são confortadoras, estimulantes estas palavras de Jesus Ao mesmo tempo podemos dizer como são exigentes Há muitos critérios superficiais para nós analisarmos as pessoas Às vezes nós usamos o critério da sujeira ou da limpeza Coisa sem dúvida alguma importante No entanto, a importância desta realidade Não pode levar-me a julgar ou a condenar definitivamente quem quer que seja Antes, eu sou chamado Na força do amor de Deus A trabalhar para que eu supere todas estas dificuldades e julgamentos e condenações Para que eu seja capaz de verdade De tratar os outros e fazer com que de dentro do meu coração brote o bem Porque tudo aquilo de mal que possamos praticar Ou quem quer que seja, venha a praticar Brota do coração E portanto, é necessário que o coração seja limpo E se ele for limpo Também as mãos depois, as obras serão limpas Também eu cuidarei de todas as coisas Da minha saúde, da higiene, da casa, do mundo Se o coração for bom É a palavra de vida eterna Amém Amém Amém